Não, pô, tá louco, velho, não vou ver esse caramba, tem até as thumbnail pesada aqui, velho, esse Rodrigo Góes não, velho. O do padre é de boa? Tá, tá, beleza, vamos lá, vou confiar aqui, é de boa. Padre Marcelo Rossi, a.k.a. Father Horse, as coisas mudaram muito no decorrer dos anos, não é mesmo? Você se tornou muito forte? Como você conquistou um físico tão aesthetic? Como seus braços ficaram tão imensos? O que você esconde embaixo da batina, padre? Nesse vídeo eu vou te investigar e eu vou concluir. A gente vai todo mundo pro inferno, velho. Esse é o momento que você pica a mula fora, não é isso, cara? Isso aqui, pô, velho, isso aqui não é. A gente vai seguir e arriscar a nossa entrada no paraíso, neste momento. Isso aqui é perigoso, velho, isso aqui que a gente tá fazendo é perigoso, velho. Se você é natural ou é apenas mais um... Fake Netty! Cola comigo, let's go! O que é um Fake Netty? O que é um Fake Netty? É falso, natural? Ah! Padre Marcelo Rossi vem de uma família católica. No entanto, aos 16 anos quis parar de ir pra igreja. E logo se apaixonou pelo bodybuilding. Padre Marcelo Rossi é um professor de educação física. E isso é algo que poucos sabem. De acordo com o padre, o seu maior pecado é o da vaidade. Mas é claro, ele se apaixonou pelo bodybuilding. Não existe esporte mais narcisista e mais egoísta que esse. Ah, por isso que eu nunca esse negócio... Olha aí, ó, tá vendo, velho? Tá aí um negócio que nunca me interessou. Bodybuilding, velho, esse negócio aí, velho. Nossa, tá aí uma parada que, velho, eu nunca... Quando eu era moleque, mesmo quando eu jogava a bola, tudo, pá... Era, velho, eu queria ser magro, saca? Eu acho que... Sabe o shape de jogador de futebol dos anos 90 ali? É, cara, não tem ninguém forte, tá ligado? Não, dá pra perceber, dá pra perceber. Não, pô... Ele utilizou esteroides com 18, 19 e 20 anos. Nas palavras dele, eu utilizei até mesmo a bomba de cavalo. Padre Marcelo Rossi afirma que os amigos que faziam uso das substâncias morreram... Nossa... Devido ao estilo de vida e ao abuso de esteroides. Ou seja, o padre, por meio da fé, se curou. No entanto, os anos passaram e ele apareceu imenso. E aí? Você é natural? Ou você cedeu ao suco? Vamos escutar o que o padre Marcelo Rossi disse ao programa... De Noite, com Danilo Gentili, sobre o uso de esteroides. Eu tirei, graças a Deus, vocês não têm fotos e não conseguem foto nenhuma. Mas eu fui fisiculturista. Eu já vi você falando isso no João Soares aqui. Então eu cheguei a tomar anabolizante esteroide, vocês não tem ação, na época. Só que com 19, 20, 21 anos. Você tem foto dessa fase, meu? Tinha, deletei. Jogou fora. Você não tem orgulho do seu look aesthetic, mas eu compreendo. O suco vicia. O shape vicia. Em um esporte como bodybuilding, saúde mental é muito afetada. A pessoa não pode ver um reflexo num carro que quer pousar. A pessoa não pode ver uma sombra que faz um double biceps. Esse esporte mexe muito com as pessoas. E desmorfia corporal acontece muito. Vários amigos, hoje não estão mais, na época de arte marcial, que é aquela história. Se eu não se for conhecer Jesus, estaria hoje lutando ainda na vida. Deus me colocou numa outra luta. Pessoal, eu acredito muito nisso. Porque o que acontece? Nos anos 80, as informações eram muito picadas. Não existiam as redes sociais. Ninguém sabia que, por exemplo, era necessário um protetor hepático. Ninguém sabia que o sangue iria engrossar, que problemas vasculares podiam aparecer. E cardiovasculares também. Tirar o braço de ferro com o padre Fábio de Mello, por exemplo. Uou, look at him. Ele falou que quem está forte é o padre Fábio de Mello. Vocês poderiam fazer uma luta. Fábio de Mello também está forte, não é mesmo? Olha essa imagem. Ele conquistou um físico interessante. Será que eu faço um netty or fake netty do Father Mello? We'll see. Se você ainda fosse forte. Não, mas eu ainda ganho dele. Você ganha dele? Oh! Não, é sério. Pode desafiar aqui que eu ganho. Oh, isso aí é demais. Oh, look at him. Só lembro uma vez que realmente eu conheço... Ah, quando você era forte, ninguém mexia com você. Você imagina, 1,95m. Oh! Cheguei a pesar, lembra que eu estava há pouco tempo inchado? 125 quilos. Só que era inchaço. Não era inchaço? O padre era banha. Depois eu vou falar o que aconteceu com as transformações do padre Marcelo Rossi, a.k.a. Father Horse. O ano era 2010 e padre Marcelo Rossi, a.k.a. Father Horse, estava se exercitando. Ele estava ativo. Enquanto corria em sua esteira, ele caiu. Fissurou três tendões e teve uma lesão séria no pé esquerdo. Padre Marcelo Rossi precisou ficar em uma cadeira de rodas por dois meses, tomando inúmeros remédios e, obviamente, comendo muito. Rapidamente, padre Marcelo Rossi ganhou 14 quilos, mas não parou por aí. Em 2012, o padre Marcelo Rossi estava comemorando o aniversário de 45 anos. Padre Marcelo não estava em uma boa fase da sua vida. Ele chegou a 125 quilos. A dor do padre Marcelo era desconto. Cara, 125 quilos, velho. Pera lá, 125 quilos. 1,95, velho. Nem fodendo, é mais, velho. 125 quilos, velho. Não, metade de um gal, velho. Mas, mano, não era 125 quilos aqui, velho. Pô, aqui parece muito, velho. Uma pessoa, tipo assim, eu não sou especialista, tá ligado? Mas a não ser que só a cara dele e a cabeça dele engordou. Pô, velho, pra pessoa ficar assim... Eu, recentemente, velho, quando eu estava no Major, no Major, eu apareci lá, velho, foi o ápice que ali o pessoal estava até assustado. No Major, eu estava com 145 quilos, velho. No Major, velho. E, pô, não estava inchado assim, velho. E eu tenho 1,80m. É só fazer as contas, velho. Eu juro pra vocês, velho. Juro pra vocês. Eu vou perder 10 quilos por mês, velho. 10 quilos por mês. Mês que vem, nessa época aqui, ó. Dia 13 do 8 aí. 15 do 8. Até dia 15 do 8. Eu vou estar próximo de 120. Pode cobrar, velho. Pode cobrar. Dessa vez, não tem o que fazer, velho. Aí, tu tira a camisa? Não. O suco não vai ter suco. Suco só de laranja. Mas, resumidamente aqui, né, essa pausa, essa história dramática é só pra contar que aqui, velho, ele é especialista em fitness. Eu sou especialista em fatness, né? Porque, pô, BT, você não precisa explicar, né? E vou falar, velho. Não é 120, velho. Não é 120, velho. Nem entendendo, nem entendendo. Fui aí que Padre Marcelo decidiu emagrecer, mas ele não procurou uma nutricionista. Aí que tá o erro. Ele decidiu fazer dieta sozinho. Padre Marcelo Rossi foi... Ó, eu fui no endocrinologista, eu fui na nutricionista, eu fiz os exames. Quem sabe é médico, é médico. Você não pede pro, não é, pro padeiro fazer um prédio. Você não pode pedir pro, não é? E vocês entenderam, velho. E perdeu 58 quilos. Ué. Ele teve anorexia. Ele ficou pesando apenas 67 quilos. Tá. Aqui é ok. Aqui é ok. Porque quando eu tava, né? Vulgo ser uma droga no começo das lives, 2018. Quando eu tava, quando eu apareci mais ou menos assim, né? Igual o Padre Marcelo. Eu pesei, eu acho que o mínimo que eu pesei foi mais ou menos esses 64, 65 quilos, velho. E em 2021, ele apareceu imenso. A pandemia foi abalada com as costas largas do Padre Marcelo Rossi. Caralho. Estamos em 2023 e ele viralizou novamente. Look at him. Vamos dar uma olhada em algumas cenas que viralizaram. Caralho. Esse aqui é o Instagram do Padre Marcelo Rossi. Aqui eu vejo que ele segue apenas uma pessoa. Quem você segue, padre? O Papa Francisco, Pope Francis. Não tem como não seguir o chefe, não é mesmo? E essa aqui é a página dele. Pessoal, tem muita mensagem bonita, muito salmo, muita mensagem positiva de Deus. E aqui tem algumas coisas que me chamam a atenção, padre. O que você faz quando nenhum fiel está olhando? O que você esconde embaixo da batina? Você usa o suco? Como você conquistou esse braço? Trabalho duro. O eu sei. Vamos lá. E aqui vamos ver, ele faz até um bracinho aqui, ó. Ele ainda se lembra como faz um double biceps. Está fazendo um single biceps, porque está segurando o microfone. Mas dá para perceber que o terno está quase estourando. Padre Marcelo Rossi é um homem muito legal. A energia dele eu curto muito. E aqui a gente tem algumas... Olha a largura desse cara. Look at him. Ele faz esse outro garoto parecer um grilo. Esse outro garoto não, é um senhor. Vai entrar no carro? Ele não vai entrar no espejou aqui, né? Pau, bicho. Mano, e ele está andando, né? Ele está até a pass... Ó, aqui é o ápice do vídeo, se vocês forem ver, ó. Dá para ver aqui, ó, pelo gráfico, né? Esse momento é o ápice do vídeo. E vou falar, velho. O ápice do vídeo tem a passada de boleiro, mas tem essa passada de fisiculturista, bodybuilding. Rossi, a.k.a. Look at him! Ó, essa passada com o bracinho meio como se estivesse assado embaixo do braço, não é isso? Assim como os bodybuilders. Caralho, velho. Mas por quê, né? Porra, tinham que descolar um carro, né? Tem o papa móvel, tinham que fazer aí o... Quase que não entrou, né, velho? O horse móvel, né? Eita. Olha só isso, cara. Olha a largura das costas dele. Eu consigo ver o seu tríceps, padre. Esse terno não te esconde. Ele está muito grande, velho. Olha só isso, pessoal. Cara, sem sacanagem. Ele está com a largura de costas de um atleta. Sim, o padre Marcelo está carregando gordura. Mas ele também está carregando muito músculo. Aquela foto que escapou em 2021 não engana. Mano, o pessoal pira, né, velho? É muito louco, velho. Nossa. O pessoal pira, né? Tipo, mano. Você é um bom homem, padre. Obrigado pelo serviço que você presta ao pão brasileiro. Ok, padre Marcelo Rossi. Eu já tenho o meu veredito. Tá. Padre Marcelo Rossi. E aí? Nery ou fake Nery, né? Cara, difícil, hein, velho? Tipo, só com base nisso ele já consegue afirmar? Porque, porra, só viu... Tipo, não tem, né? Tem como embasar? Tipo, ou é 100%... É a visão do especialista. Eu acho que é Nery. Eu acho que é Nery, velho. Eu acho que é Nery. As pessoas precisam saber. Você é natural ou você é apenas mais um desses fake Nery's. Como? Você conquistou um físico tão aesthetic. Como? Os seus braços ficaram tão imensos. E após uma avaliação minuciosa, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito... Natural. Olha aí! Sim, eu acredito no padre Marcelo Ross, a.k.a. Father Horse. O físico dele foi conquistado por meio da hóstia, vinho e trabalho duro. Eu sei que você se arrepende de ser um joycer. E como um ex-joycer, você jamais voltaria pra esse tipo de veneno. Porque natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Continue orando. Continue ajudando as pessoas. E continue trabalhando duro. O seu físico irá evoluir ainda mais. Tudo de melhor pra você, padre. Você vai vencer. Rodrigo Góes. Out! Aí, né? Deixa eu... Vou dar o like e vou me inscrever aí, né? Caramba, tá aí. É Nery, né? Nery, velho. Nery. Góes, né? Out!